Fala galera, eu sou Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, nesse vídeo eu vou falar tudo sobre GFIP. Então, o que é a GFIP, quem deve entregar a GFIP, qual é o prazo, o que o E-Social já substituiu em relação a GFIP. Então, se você quiser saber o básico de GFIP, é ver esse vídeo. E pessoal, antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e cliquem no sininho, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, aí vocês serão notificados. Então, sem mais delongas, vamos lá. GFIP significa Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em Informações da Previdência Social. Ou seja, é um palavrão enorme, né? E ela compreende o conjunto de informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social. Então, o primeiro ponto que nós temos que desmistificar é que a GFIP é uma obrigação acessória. E eu já fiz vídeos aqui explicando o que é uma obrigação acessória. Mas é por meio da GFIP que nós vamos gerar as guias de INSS, que é a guia do GTS, que vai recolher o INSS. E a guia do GRF, que vai recolher o FGTS. Então, é uma obrigação acessória, mas que é por meio dela que nós vamos recolher o INSS e o FGTS. E muitas pessoas confundem GFIP com CEPIP. Então, o que é a CEPIP? A CEPIP é o Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações da Previdência Social. E ele é um aplicativo desenvolvido pela Caixa para que o empregador envie a GFIP. Então, você só vai conseguir enviar a GFIP baixando lá no site da Caixa o programa CEPIP. Então, um é um programa, que é a CEPIP. O outro é a informação que esse programa vai enviar, que é a GFIP. Qual é o prazo de entrega, pessoal? O prazo de entrega da GFIP é até o dia 7 do mês subsequente. Se o dia 7 for um dia não útil, vai sempre antecipar, nunca prorrogado. E o que deve ser informado na GFIP? Então, vamos lá, pessoal. Deve ser informado os dados cadastrais do empregador, ou seja, os dados da empresa, dos trabalhadores e também dos tomadores de obras. Além disso, é na GFIP que irá às bases de incidência do FGTS e também do INSS. E vai compreender as seguintes informações. As remunerações dos trabalhadores, só que o detalhe é que as remunerações na GFIP, elas não são tão especificadas como são no E-Social, por exemplo. No E-Social vai rubrica por rubrica. Na GFIP vai um consolidado, ou seja, um valor total. Vai também ser informado na GFIP a comercialização da produção, porque quando eu falo em produção rural, vem aquela ideia do fundo rural, que é um valor do INSS que é retido em cada transação de produção rural. Também a receita de espetáculos desportivos ou patrocínio, porque também toda vez que um time de futebol é patrocinado, tem que ter uma retenção de INSS. E também os pagamentos a cooperativas de trabalho. Também na GFIP é informado a movimentação do trabalhador, no caso dele ter um afastamento, um retorno do afastamento, o salário família, o salário maternidade, as compensações, por exemplo, se a empresa teve INSS retido por sessão de mão de obra, essa compensação ela coloca na GFIP, as retenções sobre nota fiscal, a exposição a agentes nocivos, também se o trabalhador tem mais de um vínculo, isso é informado na GFIP, a CEPIP 650, que é em casos, por exemplo, de ter que fazer uma informação da GFIP com dados retroativos, por exemplo, um reajuste salarial retroativo a fevereiro, mas que só foi liberado agora em setembro, então você vai ter que fazer uma CEPIP 650. E pessoal, a GFIP possui três modalidades, quais são elas? A modalidade branco, que é a principal de todas, onde vai haver o recolhimento ao FGTS e a declaração para a previdência social, então é por meio da modalidade branco que vamos gerar a guia do FGTS, que é a guia do GRF, tem a modalidade 1, que é a declaração ao FGTS e a previdência, então na modalidade 1 não há o recolhimento do FGTS, então as empresas que não têm empregado, por exemplo, que elas têm só prolaboristas, elas não enviam a modalidade branco, elas enviam a modalidade 1. E também tem a modalidade 9, que é a modalidade onde vai haver a confirmação ou retificação de informações anteriores e também a declaração à previdência, ao FGTS e à previdência. Então, por exemplo, vamos supor que uma empresa tem 100 empregados. Ela enviou, primeiramente, uma GFIP em branco, na modalidade branco, de 98 empregados. E depois ela viu que esqueceu dois empregados e vai enviar. Então, quando ela for enviá-la novamente, esses 98 empregados que já haviam sido enviados na modalidade branco, eles serão confirmados, ou seja, eles estarão na modalidade 9. E sim, pode haver uma GFIP com três modalidades. Uma quantidade de empregados na modalidade branco, outra na modalidade 1 e outra na modalidade 9. E, pessoal, e se a empresa não tiver movimento, ou seja, se ela não tiver nenhum tipo de salário, de empregado, ou prolabore, ou compra de produção rural, etc. Se ela não tiver nada. Então, deve ser enviado uma GFIP no formato sem movimento. Você vai utilizar a opção sem movimento. E essa GFIP, ela será transmitida para a primeira competência da ausência, aí até quando a empresa voltar a ter movimento. Então, você envia a primeira vez sem movimento e só volta a enviar quando a empresa voltar a ter movimento. E também, pessoal, deve ser enviado uma GFIP sem movimento para a competência de décimo terceiro. Então, todo ano, se a empresa não tiver décimo terceiro, deve ser enviado uma GFIP sem movimento para décimo terceiro. Certinho? Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que curtam, comentem e compartilhem. E um detalhe é que a GFIP está sendo substituída pelo E-Social. Então, tem algumas empresas que elas já não enviam GFIP. Quais são elas? São as empresas do Grupo 1 e do Grupo 2 que elas não têm empregados. Elas têm só prolaboristas, por exemplo. Por quê? Porque as empresas do Grupo 1 e do Grupo 2 elas já geram o INSS pelo E-Social e elas não geram o FGTS. Então, essas empresas não precisam mais enviar a GFIP. Todas as demais ainda precisam. Abraço, pessoal. Até mais. Abraço, pessoal.